MÚSICA E pode anotar mais um golaço na carreira do Thiago Primão Faz escanteio, o Atlético bateu, outros gols contra o Luiz GOOOOOOOL Atlético Goianiense nos acréscimos E o Thiago Primão faz um gol que vai garantindo o Atlético Goianiense na frente nos acréscimos diante do Havaí No lance anterior já tinha feito uma grande defesa, ele mandou para escanteio E aí saiu o gol do Atlético Sai de errado do Wagner, Thiago Primão, do meio da rua Por cobertura GOOOOOOOL O laço do Atlético É o dia dele, Thiago Primão de novo No meio do campo, o Thiago Primão experimentou, foi ousado, encobriu a dupla de zagueiros O Thiago Primão faz o segundo dele, o segundo do Atlético Outra vez André Luiz, é liso, entrou na área André Luiz, mais atrás Kaique Volta, a bola com o Thiago Primão, olhou para a área, fez o cruzamento, está livre Jorginho GOOOOOOOL E mais uma participação do Thiago Primão, passe açucarado A meia bicicleta do Kaique, depois no estilo realmente de matador, que soltou a bomba sem chance ali para o Gabriel Olha o Thiago Primão, aconteceu legal, olha o Kaique para fazer mais um, passou do goleiro Vai tentar cruzamento, GOOOOOOOL Que passe do Thiago Primão Diogo Barbosa, com o estilo, deixou lá com o Thiago Primão Olha o cruzamento na segunda, para o Kaique, escorou Aqui o Thiago Primão, bonito lance, e sofreu a falta, o jogador do Atlético Goianiense Incluindo Depontes, including Depontes, sit to the back, pose, sit to the back, pose, it's losing the six, it's losing the six, it's two Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A decisão da vaga para o Curitiba nos pés de Thiago Primão 3 para o Curitiba, 2 para o Internacional, vai para a bola, Thiago Primão, bateu, GOOOOOOOL Não está conseguindo reproduzir o que já fez em outros jogos Aí o Thiago Primão rapidinho setou a bola lá para o Matheus Caramelo Tchau 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 Tchau